Com o objetivo de promover a inclusão social, oportunizar vagas de emprego e retirar profissionais da informalidade, por meio da emissão gratuita da CNH, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o presidente do DETRAN, Kennedy Nunes, lançaram nesta terça-feira o programa CNH Emprego na Pista. Serão ofertadas 30 mil vagas para quem precisa de habilitação para acessar oportunidades de emprego. O programa ainda vai promover a inclusão da observação EAR, exercício de atividade remunerada, nas habilitações de quem já trabalha na área. O projeto CNH Social existe em muitos estados, mas o de Santa Catarina é um diferencial, por quê? Porque, sob o comando do governador Jorginho Melo, nós fizemos ele focado na empregabilidade, ou seja, exceto as primeiras habilitações, todas as outras terão a indicação EAR, que é exercício para atividade remunerada. Para desenvolver o programa CNH Emprego na Pista, os investimentos somam mais de 54 milhões de reais, que serão investidos em cursos, exames, isenção de taxas e operacionalização do programa para os próximos três anos. É o que a gente espera, isso é um compromisso de campanha, tem muitos jovens, pessoas que vão ter a oportunidade de, da primeira vez, ter uma carteira de motorista, mudar de categoria, enfim, e o Estado vai se fazer presente na vida dele, vai dar oportunidade para ele melhorar o emprego, conseguir um emprego, porque você não pode exigir de alguém que tenha uma habilitação, se ele nunca teve oportunidade, você não pode fazer. Então, é um investimento de 54 milhões, parceria com todos, autoescola, psicólogo, médico, todos, e o Estado vai ter a sua participação. Para a primeira habilitação nas categorias A, serão mais de 10 mil vagas. Já a B, será quase 6 mil. Nas categorias D e E, serão cerca de 13 mil e 200 vagas. Atualmente, só para as categorias D e E, existem mais de 12 mil vagas abertas de emprego, aguardando profissionais qualificados para assumir. Porque falta motoristas habilitados na categoria D e E. E hoje nós temos aqui todo o setor de transporte, todos os aeroportos, os portos, que vieram aqui para, além de apoiar o projeto, eles vão dar prioridade para a contratação desses motoristas serem do emprego na pista. Então, o governo está dando não só uma autorização para dirigir, mas um emprego. Isso é muito legal. Na área de distribuição de alimento, tem encomendas, enfim, tem um campo muito vasto e que você precisa ter oportunidade em ter a sua habilitação para ir para a pista, para ir trabalhar, para ir ganhar seu pão de cada dia. Então, a gente vai atingir principalmente as pessoas que têm dificuldade em ter um dinheirinho no bolso para fazer essa habilitação. No lançamento do programa, foi apresentado o site, que faz uma simulação por meio de perguntas simples, para que as pessoas possam saber se estão aptas a participar ou não. O acesso é feito por meio do site do Detran. Ao longo dos três anos, 54 milhões de reais investidos. Isso daí está incluso as taxas, a autoescola, que é a aula teórica e prática, os testes toxicológicos e também a questão da médico e psicólogo. Ou seja, o cidadão que entrar no projeto e se responder os requisitos, ele vai ter 100% a sua CNH paga pelo Estado, apto para o trabalho e entre a aula teórica e a prática, ele vai ser obrigado a fazer um curso que vai ser oferecido pelo SESC Senat, que vai fazer toda a programação desse programa. Por exemplo, para moto fretista, o curso de moto fretista. Para os outros, o curso de administração, de logística. Ou seja, nós estamos colocando a pessoa que na hora da contratação, com certeza vai ter um diferencial em ele apresentar, não só a CNH, mas esses cursos também.